Gé de Passos, Intervozes, o seminário ComunicaDS é uma grande parceria entre o governo, o Distrito Federal e a sociedade civil para buscar políticas locais de comunicação. A gente vem trabalhando nesse seminário desde o ano passado, onde a sociedade apresentou 10 propostas para democratizar a comunicação do DS para o governador Agnello Queiroz. E hoje, enfim, é o momento que vai se prorrogar para amanhã e depois para afinar as propostas, discutir, debater, e a gente espera que no final o governo tenha compromisso de adotar a maioria das propostas tiradas aqui como prioridade, perspectivas. E principalmente relacionadas à TV Público e do DF, que a gente está lutando para essa implementação, pelo Conselho de Comunicação Social no DF, para a criação de um fundo público, para a universalização da Banda Larga no DF, defesa de fomento para as rádios comunitárias, para as TVs comunitárias, enfim, nós estamos aqui junto com o governo, a sociedade, reunida pensando em políticas concretas para mudar a vida, para garantir o direito da comunicação da população do Distrito Federal.